Pensar no futuro é querer mais, mais tempo para você e para sua família, é estar mais perto da natureza e de quem a gente ama, é ter um pouco mais de tudo que é bom. Por isso, a Iven apresenta o Up Barra Mais Condomínio Clube, um empreendimento exclusivo para quem quer muito mais. As mais belas praias e reservas naturais estão aqui, nesta paisagem cercada de muita tranquilidade e muito verde, logo ao lado das melhores opções de comércio e serviços, que vão deixar o seu dia muito mais fácil e divertido. O Up Barra Mais está próximo de tudo o que você precisa para ter uma vida mais confortável e muito mais feliz. E tudo isso em um bairro cada vez mais completo e que oferece a maior rede de shoppings, cinemas e os melhores restaurantes da cidade. Uma região que se valoriza a cada dia, atraindo novos investimentos e ampliando a oferta de transportes e mobilidade. Localizado ao lado de outros empreendimentos de sucesso, o Up Barra Mais traz toda a garantia de qualidade e segurança que a Iven desenvolveu para você. Projetado dentro dos mais modernos conceitos de qualidade ambiental, este é um empreendimento com a Certificação Aqua de Sustentabilidade. Um selo que garante muito mais comodidade, praticidade e economia. Isso é que é viver com conforto e estilo, respeitando a natureza. Com tanto espaço para brincar e se divertir, é só curtir esse momento especial e deixar a emoção falar mais alto. No Up Barra Mais, você vai se sentir em um clube completo, com tudo para relaxar e aproveitar com a família todas as coisas boas da vida. São muitas opções de lazer para todas as idades. E em cada detalhe, um motivo a mais para você viver uma aventura diferente. Venha morar em um empreendimento que é a união perfeita entre a segurança, o conforto e a diversão. Sem deixar de lado o cuidado com a saúde e o bem-estar. Apartamentos de dois ou três quartos com suíte, em um condomínio com toda a infraestrutura que você precisa para se sentir de bem com a vida. Espaços planejados para morar com muito estilo e deixar tudo do jeito que sempre sonhou. No Up Barra Mais, seu lazer não tem hora para acabar. Seja de dia ou de noite, sempre existe um motivo especial para reunir a família e os amigos. Venha festejar e comemorar tudo o que é mais. Venha para o Up Barra Mais Condomínio Clube. Muito mais Ivan na sua vida. Obrigado. 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 Obrigado.